O leão resolveu dar uma festa na floresta E falou pra bicharada, não fiquem fora dessa A cobra, a girafa, o elefante e o macaco A iguana e o sucano, todos animados Avetruz, eu vou, onça-pintada, eu vou, canguru, eu vou, e o papagaio, eu vou, eu vou Todo mundo vai, ninguém quer perder a festa do leão Vai ter muita comida e diversão Hoje é festa na floresta, alegria e animação Hoje é festa na floresta, bicharada tá curtindo de montão Hoje é festa na floresta, alegria e animação Hoje é festa na floresta, bicharada tá curtindo de montão A festa do leão O leão resolveu dar uma festa na floresta e falou pra bicharada Não fiquem fora dessa A cobra, a girafa, o elefante e o macaco A iguana e o sucano, todos animados Avetruz, eu vou, onça-pintada, eu também, canguru, eu vou, e o papagaio, eu vou, eu vou Todo mundo vai, ninguém quer perder a festa do leão Vai ter muita comida e diversão Hoje é festa na floresta, alegria e animação Hoje é festa na floresta, bicharada tá curtindo de montão Hoje é festa na floresta, alegria e animação Hoje é festa na floresta, bicharada tá curtindo de montão A festa do leão 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 A festa do leão